Oi pessoal, estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Eu estou trazendo esse livro da Maja Zwandenberg, From Holland With Love. Esse livro eu recebi da Maja, ela mandou ano passado. Então, esse livro, ele já é uma segunda edição com outra capa. Ele já foi lançado com uma capa diferente, uma capa amarela. Eu vou tentar deixar aqui no card para vocês verem, no final do vídeo talvez, como o livro era e como saiu essa nova edição. Por que que foi feita uma nova edição, uma nova capa para o livro? Porque a edição passada esgotou, então a editora fez essa nova capa, esse novo layout, mas as ilustrações são as mesmas do livro antigo, do livro da edição passada, que é uns pássaros na capa. É bem lindo também. Então, eu vou trazer o review desse livro para vocês. e espero que vocês aproveitem. A editora desse livro é a Mãs. Aqui a primeira capa do livro, aqui uma dedicatória da Maja, que eu achei muito fofo da parte dela. Amo quando elas colocam essas dedicatórias, né? É uma coisa muito fofa. Aqui nessa primeira página, vocês vão ver a página da capa, né? Contra capa, que é para colocar o nome, a sua identificação, a sua identificação no livro. Então, tem toda essa mandala, toda trabalhada, que eu achei incrível, muito linda, né? E aqui já tem a primeira ilustração. Esse livro, a folha dele é um pouco fina, eu creio que são 120 gramas ou 180 gramas. Ele é destacável, tá? Tem essa parte aqui de você destacar, tá? Aqui, ó, essa parte aqui que você destaca, né? A ilustração. Então, é uma ilustração por página. E essa daqui é muito linda, né? Tudo voltado para temas da Holanda, né? Tudo voltado para mandalas. É a arte holandesa, né? Ela desenha muito essa questão desses tipos de arabisco. Acho linda essa ilustração, gente. Parece um selo, né? É um selo muito fofo. Aqui tem esse moinho, que também é lindo demais. Muito maravilhoso. Tem essa página que é incrível. Esse coração. Aqui tem um moinho, né? Muito lindo esse livro. Gente do céu, essa ilustração é muito famosa, muito famosa. Essa ilustração do pavão, já até... Eu acho que ela já até colocou como um colo alongue na época dessa ilustração. Aqui um brasão, né? Um brasão dessa família ou algo lá da Holanda. Muito lindo. Aqui um jarro de flores, que também é muito lindo, muito interessante. Aí eu amo essas flores, que é mais eu desenho. Coisa mais fofa. Aqui mais uma mandala. Esse livro tem muita mandala. Ela desenha muito mandala, né? Acho lindo esse sapato. Gente do céu. Esse tipo de sapato é um sapato bem famoso lá da Holanda. É um sapato que existe lá da cultura deles. É como se fosse assim um tamanco, né? É muito lindo. E o interessante é que ela sempre está colocando o símbolo do moinho nas ilustrações. Então, é meio que uma marca registrada lá da Holanda, né? Esse tipo de moinho aqui. Aqui mais uma página linda. Dá pra você fazer um... É como se fosse azulejos, né? Um mosaico bem lindo. Linda essa ilustração desse barco. Eu já vi muitas ilustrações desse barco. Acho lindo. Aqui é um pato, é um ganso. Eu vejo mais como um pato, né? Muito lindo também. Super interessante esse livro que só tem ilustração de um lado, né? De um dos lados da página justamente pra você poder destacar. Aqui um leão. Aqui uns pássaros. Lindo. É como se fosse um azulejo, ó. Lá é muito presente essa questão de azulejos decorados. Muito lindo, né? Aqui super característico lá da Holanda. Esse tipo de desenho, né? Essa moça, essas mulheres assim com essas roupas, essas vestimentas. É um costume deles de lá da época. Foi bem interessante que ela trouxe. Aqui mais flores. Esse livro é muito, muito, muito lindo. Muito fofinho. Muito maravilhoso. Aqui mais flores. Ela trouxe todos esses arabescos de flores, mosaicos. Ai, que linda essa vaca, gente do céu. Olha a coisa fofa. Imagine ela com a língua bem vermelhinha. Aqui mais uma mandala de flores. Aqui mais uma mandala. Aqui uma louça lá da Holanda, né? Bem interessante essa louça que lá também tem muito. Essas louças assim, decoradas, desenhadas, pintadas, né? Muito lindo. Ah, tá aqui. A capa do livro passado é essa capa aqui. É esse desenho que tem na capa. Ela é meio amarela, assim, alaranjada. Eu vou deixar aqui no final do vídeo essa capa do livro antigo e a capa desse, a nova edição. Lindo esse carrinho, gente. Olha que coisa mais fofa. Olha o munho aqui de novo. Aqui mais arabescos. Aqui mais uma mandala. Incrível, né? Esse tipo de desenho que ela faz. Ah, tá aqui, gente. Esse daqui é a capa do livro, ó. A bicicleta que tá na capa. E aqui é a ilustração. Lindíssima também, né? A dos pássaros é muito linda, mas essa da bicicleta também é maravilhosa. A bicicleta lembra muito, né? A Amsterdã, aquela parte da Holanda que eu acho muito interessante. Aqui é o tipo de casas, prédios, né? O tipo de construção civil que tem lá. Então, ela trouxe misturada com algumas flores. Que ficou muito lindo. Eu já imagino essa ilustração colorida. Eu acho que eu nunca vi essa ilustração. Muito lindo. Aqui, ela trouxe alguns destaques. Eu acho super interessante esses destaques. Porque dá pra você tanto destacar, né? Colorir, destacar, mandar pra alguém. Fazer colagens em algumas coisas. Então, é muito lindo essa parte. Muito super interessante. Esses destaques. Aqui também tem alguns... Ela colocou ali social média. Como se fosse algumas coisas que você... Alguns tipos de cartão que você quer mandar pra alguém. Ou que você quer fazer colagens em panes. Muito interessante. E aqui também é pra você fazer esses recortes. E colar nas ilustrações do livro, né? Eu acho super bacana dar esse incremento. Legal. Vou utilizar. E aqui é esses... Esse social média. Aqui ela trouxe cartões. Mini cartões. Pra colorir e enviar. Com as duas ilustrações que são belíssimas do livro. Aquele casal de namorados. Que dia dos namorados, né? Dia 12. Super bacana. E essa daqui da bicicleta. Que eu achei muito linda. Que é a capa do livro, né? Achei super acertado ela... Colocar... Ter escolhido essas duas ilustrações. E aqui... Encerro o livro. O livro tem todo esse mosaico aqui, né? Atrás. Na contra capa. Aqui na frente também. E aqui fala um pouco sobre a história, né? Do From Holland with Love. Que ela trouxe... Olha essa outra manco. Tá vendo, gente? Aqui ela trouxe toda essa questão da... Explicando, né? O porquê. E aqui fala um pouco sobre a magia. Aqui. Aqui. E eu achei bem lindo esse livro. Então é isso, pessoal. Vou deixar esse review aqui no canal. Desse livro. Que eu creio que não tem aqui. É... Em português. Então eu trouxe esse review. Vou colocar aqui no final do vídeo. Ou a capa antiga, como era, né? O antigo livro. Da primeira edição. E essa já é a segunda edição. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho